Música Estamos aqui na Roda de Tereré, especial aqui no Teatro Arací Balabanian, recebendo do Projeto Alma Brasileira um presente que é essa formação, a moderna tradição. E o Isaías e o seu chorões? Continua também, Isaías e o seu chorões continuam, sim. Graças a Deus. Posso falar do Isaías? O Isaías é o seguinte, o Isaías é um ícone, é o nosso mestre, que já há muitos anos, como o Benjamin estava dizendo, já há muitos anos que todo mundo olha para o Isaías, aquele ídolo, aquele músico maravilhoso que emociona todos nós. Então, hoje em dia, está todo mundo querendo pegar o Isaías para tocar junto com ele. O Isaías e o Israel, e essa turma toda, né? Porque tem tanta sabedoria, tem toda essa tradição de uma história brasileira, um jeito brasileiro de tocar, né? Que justamente veio com o Choro, que é a primeira música popular urbana brasileira, né? Que tem aquela que produziu os mestres fundamentais, né? Que indicaram caminhos, vocês estavam falando do Pixinguinha agora há pouco, né? Que colocaram, que iluminaram o caminho da música brasileira, né? Então, e o Isaías é um representante, né? Ele vem nessa linhagem de grandes mestres, né? Do Calado, da Chiquinha Gonzaga, do Pixinguinha, do Jacó do Bandolim, Patápio Silva, Ernesto Nazaré. Então, o Isaías representa essa linhagem. Nós estamos todos aqui bebendo nessa fonte aqui, abraçando os mestres aqui com o maior carinho. Que legal, que legal, pô. Uma declaração de amor, né? Muito legal. E a gente fica honrado. Não, realmente, pô. O Isaías é um dos israel, não, 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 não. O Israel é esse monstro dos sete cordas, esse instrumento brasileiro, né? Meu Deus. Então, essa parte de uma das coisas que vocês estão vendo. Olha só. Mas ele não falou, ele não falou sobre o pai deles. E seus dois grandes mestres, foram meus mestres. João Dias Carrasqueira, pai do Toninho. Eu o procurei quando tinha, o Toninho não era nem nascido, eu o procurei quando eu tinha 15 anos de idade. E depois o Antônio D'Aurio, falecido, ambos falecidos, mas foram meus mestres. Então, acho que eu também fui bem encaminhado, graças a Deus. E é bonito ver como a cultura vai passando, né? E essa coisa, esse conhecimento já ancestral, né? Que vem lá desde o século, a coisa do choro, desde o século XIX, metade do século XIX, pra cá, né? E a coisa não se perde, vai se transformando. Então, a cultura tá viva, né? Por essa coisa, esse título é muito bom, tradição e modernidade, né? Que a cultura viva, então ela tá se transformando, sem perder, sem ruptura, né? Mas ela se transforma. E o Chorinho é o jazz brasileiro? O jazz dá plena liberdade de improvisação, e o choro também, né? Mas são duas coisas diferentes, é que eu sempre digo. Ambos vieram de povos sofridos, né? O jazz veio dos colhedores de alguns africanos, dos colhedores de alguns... E aqui nossos escravos, né? Então surgiu tudo isso aí, então a história é a mesma, embora tenha esquemas diferentes. É claro, sempre que você tem uma cultura dominante, a tendência é você achar que aquilo tá nascendo naquele momento com aquela cultura. E, às vezes, em oposição a algo que era um pouco mais rígido, né? Mas se você pegar a história da humanidade, o improviso sempre fez parte. Sempre fez parte. É uma necessidade do músico. Qual tem mais um? Um a zero, será? Um a zero, é um a zero, é um a zero, é um a zero. 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 Um a zero. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu amo a Guarani, a rola de tereré. Não dura pra sempre, é curtinho esse programa, mas deu pra conhecer um pedacinho. Hoje, improvisando pra caramba aqui, Raimundo, na sua super câmera, procurando tudo. Improvisamos bastante. Improvisamos bastante, estamos satisfeitíssimos e felizes da vida. Vamos deixar vocês com mais um pouquinho de choro e vou dar aqui um abraço a cada um. Beijo a mim. Beijo a mim. Que maravilha. Muito bem. Parabéns. Bom sucesso pra vocês. Carasqueiro. Prazer enorme. Obrigado. Uma Guarani. Um abraço. Israel, sete coras, um prazer enorme. Obrigado, obrigado. Um prazer. Valeu, prazer, Zéu. Eu sou o Pelote muitas vezes ainda. Eu amo a Guarani, a Rádio de Tereré sempre. Obrigado, beijo.